Zete, ele passa por um, passa por outro, tá na cara do gol, ele chuta num ângulo. O que faz o goleiro? Isso é que nem preço alto. Ele pula e coloca pra escanteio. Tinta acrílica 20 litros, 119,90. Puxa multi-temperaturas, 69,90. Revestimento extra, 19,90. E a entrega, Zete? Até 24 horas, tá na área. Em São Paulo, Mogi e no litoral de Peruíba, São Sebastião. Castilho Castilho. Agarra essa promoção. É do Castilho.